O que é isso, Sr. Abílio? Que chapéu é esse? O homem do chapéu pouco foi atropulado. Dizem que até morreu, caso está o chapéu ótimo. Ai, Jesus. É... Se ele morreu, vai ser muito difícil a gente saber o que que ele queria de nós. Ô, pai, deixa eu pegar esse chapéu. Pra mim é a mesma coisa que pegar na máscara dos outros. Deixa eu pegar ele. Vai, pai. Já levaram ele? Mãe, estava passando uma ambulância. E quem disse que ele morreu? O guarda disse que ele bateu as costas na hora. Foi assim na cabeça. Ai, coitado. Coitado, é? Coitado, uma orva. Ele queria fazer mal pra nós. Coitado, sim. Ele também é filho de Deus. Duvido muito. Ô, Dorte Vita, você reconhece isso? É o homem do chapéu pouco? Ah, o homem não. Só o chapéu dele. Ah! 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 Os limites, as portas, tantas horas mortas, dores passageiras só pra chatear, só pra chatear. A semana inteira, o cartão de conto, o mando e o comando e gente que fala, só por falar, só por falar. Tudo que chateia, tem que se acabar, onde entra a areia, não vou deixar mais entrar, não vou deixar. Vou levar tudo na brincadeira, até se acabar, até se acabar, até se acabar. Seguindo esperança, posso ser criança, ninguém mais me cansa, eu entro na dança. Eu vou voltar pra quebrar, eu, eu vou voltar pra quebrar. Eu vou voltar pra quebrar, eu, 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 eu vou voltar pra quebrar. Eu vou voltar pra quebrar, eu, 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 eu. A CIDADE NO BRASIL 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 Birmingham, England Birmingham, England Bom, ainda aqui Vamos agora colocar esse chapéu Como um digníssimo troféu E amanhã Nós vamos ler a notícia do falecido No jornal Tio Já sei o que eu vou fazer Eu vou agora mesmo Para as últimas notícias Eu vou trazer tudo esclarecido Esse negócio de Birmingham, England Está me encucando, viu? Oh, encucando É, encucando Alô? Alô? É, última notícia Pode falar Como é que é? Uma cobra na vila Na escola da vila de Tujuca? Mas isso é muito bom Escuta, de que tamanho era a cobra? Só meio metro? Mas é uma cobrinha pequena? Escuta Picou alguma criança? Não? Oh, velho Mas isso é uma notícia sem graça Olha, se não aparecer coisa melhor Você me põe um título assim Estranha serpente causou pânico na vila de Tujuca Milhares de pessoas em fuga Isto, já quebra o galho Tá Oh, oh, Dani Seja regada a champanhe Caviar Gorjeta Esmola Olha, só de esmola dez contos Tá bom? Ribas Lembra daquele cara que esteve aqui, o homem de chapéu coco? O cara que vive me perseguindo, vive perseguindo meu tio Persegue a minha família toda Sofreu um desastre lá perto de casa e morreu É, morreu o homem de chapéu coco? Bom, foi o que o guarda disse, né? Bom, então tá bom, né? Você já sabe quem ele é Que? Sabemos coisa nenhuma O negócio é saber Se chegou alguma coisa aí? Foi lá na tua rua, não foi? Espera aí Eu recebo sempre um relatório dos acidentes Deixa eu ver Espera aí Ó Tá fácil, ó Tá aqui Tá aqui Diz o nome? Não, não, não Ih, não diz o nome Só diz que foi um acidente Atropelamento Mas em que hospital? Espera aí Tá, o hospital tá aqui Deixa eu ver Dá uma ligada Deixa eu ver Tá aqui Tá aqui Dois, sete, 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 sete Como é que ele adivinhou? É É Eu queria saber o nome do acidentado É É, o nome N-O-M-E Nome do acidentado É, pra completar uma notícia É O encarregado foi ver Os telefones não funcionam Ou a gente não escuta aqui Ou ele não escuta lá O único telefone que funciona é o telefone de televisão Você já viu em novela? Já Eles ligam e todo mundo fala Todo mundo escuta, não tem ganho Alô É, pronto? Sim É Como é que é? É que é o quê? Não sabe o nome Mas como não sabe o nome? Escute, e ele está vivo ou morto? É, vivo ou morto? Ah, sei Morreu, né? É mais morto do que vivo Mas o cara não trazia documentos? Parece que não trazia nada Olha Então esse cara era louco mesmo, né? Porque andar sem documentos aqui em São Paulo, só louco Se não quer ouvir É a sede É a sede É uma olma É uma olma Ou ela É a sede Cantando Os eis São Paulo Os eis Ora Nos eis Queira Oh, tudo legal? Como é que vai? Quero falar com você. Ah, é... sobre Doris, não é? Eu já sei, você está interessado nela, não é? Não, não precisa se preocupar. Eu não vou te atrapalhar, amigo, mas... Eu só quero que você saiba que a Doris é uma garota muito bacana, muito legal mesmo. Não é sobre ela que eu quero falar, viu? Ah, não? Não? Então, é sobre pimpa, limpa a boca quando fala esse lado, viu? É sobre Lisa que eu quero falar. Vamos aí. Está legal, amigo. Quer um cigarrinho? Não. Você não fuma? Fumo, mas não quero. Ei, sabe, eu... Eu pretendo levar Lisa a um passeio amanhã. Pretende te levar a um passeio, né? Você fala como se ela fosse um animalzinho. Rapaz, você é de uma exagerada sensibilidade, hein? Olha, eu vou te dar um conselho. Sai dessa, amigo. Muda esse seu gênio, porque senão você vai sofrer muito nesse mundo, rapaz. A vida é cruel. Muito cruel. Até quando você vai enganar minha irmã, hein? Enganar? Mas como você é pouco perspicaz, né? Principalmente se tratando de um repórter. Você não reparou que a Lisa só começou a viver depois que me conheceu, cara? Que as minhas cartas foram assim para ela como um sopro divino. Ela conhece de cor e salteado, linha por linha, todas as minhas cartas. O que é que você está pensando, hein? Qual é o teu interesse nela? Eu não me interesso por cérebro eletrônico, entendeu? Eu me interesso por gente, gente, gente. Escuta, você já falou tudo sobre você e Dóris para a Lisa? Não, não, não. E eu espero que você também não fale, hein? Olha o quê. Você é mentindo de enganar todo mundo? Mas a mim você não engana, viu? Viu, enganador? Você pode me enganar quem quiser. Mas eu sei que jamais você vai se casar com a Lisa. Ora, isso eu também sei, ora. Então por que você não corta isso de uma vez, hein? Por que não para de ir lá em casa? Olha, a Lisa não é como qualquer pequena que você conhece, que você consegue conquistar fácil, viu? A Lisa é muito mais frágil, mais ingênua, mais pura. Mas qualquer ignorante sabe, né? Então por que não corta de uma vez? Bom, eu não corto de uma vez porque ela é mais pura, mais frágil, mais ingênua. Essas coisas que você disse aí, você entende? E depois, gente como a Lisa não existe mais nesse mundo não, amigo. E antes eu vou ser sincero para você, sabe? Antes eu nunca tinha namorado uma menina que tivesse, sabe como? Que tivesse assim um defeito físico, você entende? Olha, a experiência foi muito bacana, foi muito válida. Porque gente, gente dessa forma, ama com mais intensidade. Ama como se fosse a primeira e a última vez. Olha aqui, você fala como um cientista fazendo experiência com cobaia, né? É, é. É o quê? É bem aproximada essa sua definição. Aliás, inteligente demais para um repórterzinho. Você não vai ficar falado. O que você está pensando que é, hein? Ô, cara, pera aí, não, 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 não. Você vai parar com isso, vai parar de lá em casa, ouviu? Amigo repórter, calma. O que foi? É melhor você me ouvir e se você pretende me agredir, hein? Olha, a Lisa nunca vai perdoar você se você fizer uma coisa dessa, você entende? Por quê? Ela vai odiar você para o resto da vida porque ela está apaixonada por mim e vai acreditar em tudo que eu disser para ela. Principalmente se eu sumir alguns dias. Bom, agora é você que sabe, não é? Você viu? Assim não foi bem melhor? Demonstrou que você tem um pouco de juízo nessa sua cabeça, rapaz. Ah, que isso, rapaz. Calma, calma. Não vai falar nada para a Lisa, não. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Paz e amor, amizade. Tá vendo? É isso aí, eu não disse? Muito bom, tá bom, mas você tem que fazer outro amanhã. Como amanhã? É, tá vendendo mesmo. É o 27? É, foi o que você pediu. Eu só não entendo por que dessa risada. Será que eu tenho cara de palhaço? Não, muito engraçado. Mais uma risadinha dessa e eu te opero apendicite. Ô, Rubi, se você fizesse isso eu ia te agradecer, viu? E hoje estou sem nenhuma manchete e essa dava pé. Repórter maluco opera office boy sem anestesia. Caso 27. Caso 27. Hall da fama. Se eu conseguir destrinchar isso, eu vou querer uma edição extra. Olha a pinta dele, olha aí. Parece um... um artista de cinema. Ó. Será que você podia me dizer que caso é esse que eu não estou lembrado? Mas você saberá tempo e hora. Nessa profissão, o segredo é a alma do negócio. Se não, o jacaré come a gente. Pronto? É verdade. Vem, senhor Malfredo. Que as cartas do doutor Aragão já começam a dar bom resultado. Esse empreendimento vai ser um sucesso, mesmo antes da publicidade dos jornais. Cinco clientes já se manifestaram interessados pelo médico. Cinco, é. Eu confesso ao senhor que eu já me sinto eufórico. O senhor se sente o quê? Eufórico. É, mas não está com febre, doutor Ivo. Pelo amor de Deus, é. Tem muito trabalho a fazer. E outra coisa, tem médico. Aí o senhor não tem que gastar um cruzeiro. Não tem. Não, senhor. Eu quero dizer que eu estou entusiasmado. Ah, sim. Diga uma coisa. O senhor escreveu aqui na carta que o seu apartamento vai custar mais de 300 milhão. Não, aproximadamente 300 milhão. Então, está muito bem, doutor Ivo. Tem que mandar as brasas nas plantas agora. E é isso que o senhor tem que fazer. Bom, doutor Ivo. Eu estava pensando assim que agora de arranjar um belo nome para o edifício, é. Estava pensando o edifício Pirilampo. O senhor acha, gosta? Pirilampo? Pirilampo? É, nós temos um dicionário aqui, se o senhor quiser ver. Dicionário para quê? Dicionário para ver o que quer dizer Pirilampo. Pirilampo quer dizer Pagalume. Pagalume, para que ele pisca, viu? Não, então eu não vou fazer isso, não é? Porque afinal, eu não vou construir um bruto abrédio para dar um cartaz para o inseto, não, não. Olha, sabe, quem sabe, assim, por um nome mais histórico, mas... Um dia desse eu estava lendo um livro, sabe, doutor Ivo? Está prestando atenção, doutor Ivo? Sim, sim. O edifício Joaquim Silveiro dos Reis. O senhor gosta? É bonito, não é? Seu Manfredo, esse não, é. Esse é o nome de um traidor. Foi esse que traiu o Tiradentes. Ah, aquele do Tiradentes, que enforcou. Não, então não serve. Porque a M&M, eu vou dizer para o senhor, é francamente, pela liberdade, né? Bem, vamos pensar, então, assim... Olha, aqui tem uma palavra que a minha mulher usa muito, que eu gosto, sabe? Assim, edifício Gambarito. Para a gente de Gambarito. Gosta? Olha, eu acho que eu poderia escolher outros nomes. Mas eu gosto, viu? Edifício Gambarito. Por que você não coloca o nome da sua esposa? Não, não, não serve. Sabe por quê? Porque já tem um edifício lá na vida brasileira, com esse nome, sabe? Eu fizemos uma bruta festa. Você vai postar o nome na fachada. É um edifício da Susaninha. Mas sabe, doutor Ivo, o senhor me dá uma bela ideia, né? A gente pode pôr edifício Pimpa. Porque é o apelido da minha futura nora. E assim nós dá uma bela puxada no doutor Aragão. É original. Eu gostei da ideia. Tá bem, hein? Então fica edifício Pimpa e fica esse mesmo. E agora, por favor, me manda bastante brasa nas plantas. Que eu quero essas plantas prontas pra amanhã. E não me saiba, olha, doutor, se o senhor tiver fome, é muito simples. É só avisar a cozinha, a laca de Olinda, prepara um sanduíche de botanela, salada, provolone, o que o senhor quiser. Mas me trabalhe aí, pelo amor de Deus. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Júpiter para uma mensagem. Uma mensagem de que, Lala? De amor, Lindolfa. É, uma mensagem de amor, que é o que falta ao mundo, não é? Tudo está tão materializado. Escute, será que o Emílio leu o jornal? O Emílio não sei, mas o Sinérico está lendo lá na sala. Ele e mais cem mil leitores. Sinécio, sabe que a edição desse jornal que você está lendo esgotou-se hoje mais cedo. Você viu mesmo esse disco? Ô, Sinécio, esse jornal é de absoluta confiança. Jamais publicaria uma notícia sobre mim que não fosse verdadeira. Eu não acredito que você duvide. É, é duro de acreditar, isso é. Ah, você está, mas é com ciúmes. É, do jupiteriano que me deu uma piscada. O quê? Ele piscou pra você? Então, não está aí escrito. Bom, se você viu, eu não sei. Porque eu sei que você está muito atraente nessa fotografia. Eu vou guardar esse exemplar para sempre. Lala, eu... Eu tive uma ideia assim, meio, meio biruta. Eu imaginei que nós dois estávamos navegando nesse disco. nós dois, e mais o Emílio. Você teria nesta viagem a sua primeira dor de cotovelo interplanetária. é, acho que eu não tenho o mesmo chance. Meu negócio é sandália. Oh, Lala, você não tem pena desse homem. Lindolfa, o amor, mesmo não correspondido, é dádiva do céu. Sofrer por amor é viver em dobro. Tem gente aí. Ai, vou ver senha. Talvez seja um outro jornalista. Você lembra que é cada vez que o Tiki saiu em três jornalistas. Pelo menos durante vinte e quatro horas serei uma criatura famosa. Bom dia, Lala. Oi, quem está aqui? Ai, eu li a notícia sobre o disco e vim saber detalhes. Ai, mas foi tão empolgante, Dona Berta, tão empolgante. E ele corria muito? Milhares, mas milhares de quilômetros. O que é a natureza? E como eles fizeram em destaque a notícia? Ah, não sei se foi por mim a causa ou por causa do disco. Ah, apreciado. Alô? É, sim. Ah, sim. Está bem, eu digo. Está certo. Ô, Lala, o seu noivo está a caminho. Ah, finalmente eu vou conhecê-lo. Vamos lá. Terminaram a lista dos convidados? Não consegui lembrar de mais ninguém. Incluíram o meu dietista? Já segui o convite dele, papai. Magda, querida, eu acho que depois dessa o Manfredo está no topo. Ah, os bons tempos vão voltar. Talvez nem seja preciso vender a nossa casa no Guarujá, porque para sua mãe seria a mesma coisa que pegar varíola. Sabe, com aquela tolpuda comissão, eu começo a respirar melhor, sabe? Já comecei a pagar algumas dívidas, tudo está voltando aos eixos. E quem sabe, talvez a gente possa voltar a viver com um pouco mais de tranquilidade, né? Não com as loucuras antigamente, mas com uma certa tranquilidade. É, mas outra não me pega, não. Se conseguirmos sair dessa, papai, eu vou trabalhar, papai. Eu quero ganhar o meu dinheiro. Além do mais, é chiquérrimo, está na moda. Bom, minha querida, se você insiste em manter o título de Magda inconquistável, o remédio é o relógio ponto mesmo. Mas eu continuo pensando a maneira antiga, eu reconheço, de que para a mulher o casamento é a melhor solução. É, mas eu... Eu amo a liberdade, o sagrado direito de ir e vir. Mas, minha querida, você pode ir e vir até a carteira de seu marido. Ai, meu Deus do céu! Que coisa terrível o trânsito! Não se pode mais fazer compras. Imaginem que eu esqueci o que eu ia comprar e tive que voltar. Mas, mas que dia proveitoso mesmo, meu filho! Sim, José Henrique, mas no dia em que eu não compro nada, eu me sinto como a última das mulheres. E o que é pior, cheguei atrasada na minha sessão de yoga. E o meu guru não pôde esperar por mim. E sem o meu guru, eu não sei mais viver. Quando ele disse pra mim, relaxe, ai, que divino! Eu desligo. Só me lembro quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou, na hora de pagar a sessão. Aliás, caríssimas. Ai, José Henrique, mas que coisa! Você só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro! Não seja tão prático, meu querido! Charles! 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 Olha, marido, fala mal do trânsito, senhor, mas hoje ele me impediu de gastar dinheiro. Eu sou talvez o único homem nessa cidade que adora ver um engarrafamento de trânsito. Quando eu vejo aqueles carros todos parados, aquela massa parada, daquele engarrafamento terrível, os choferes enlouquecidos buzinando, os carros fumegantes... Eu fico pensando que talvez ali dentro a sua mãe esteja sem poder gastar dinheiro. Está precisando de mim, doutor Aragão? Eu? Sim, madame Thaís disse que o doutor estava chamando. Ah, sim, o... Você saiu à tarde? Sim. Fui levar o marquês de Rosencrantes ao psicanalista. E quem mandou? Mãe, é claro. Ah! Mas creio que o problema dele não é grave, doutor Aragão. Trata-se apenas de um ligeiro complexo de édipo natural em cachorros de sua raça. Mas o médico nos tranquilizou, dizendo que ele precisa apenas de um pouco de distração. Receitou um gato de matéria plástica para ele morder, alguns calmantes e música clássica. Música. Schubert, Tchaikovsky, Sibérios, Bach. Alguns autores poderiam agravar o estado dele, como por exemplo, Wagner. Nada de Wagner. Ah, Wagner não. Não, não. E música popular, Charles? Serestas. Aliás, eu já comprei alguns discos. É. E o psicanalista mandou a conta? O doutor disse que a conta será enviada ao senhor diretamente. Muito eficiente, Charles. É mais alguma informação, doutor Aragão? Não está dispensado, Charles. Com licença. Viram de volta o meu dinheiro? O meu dietista, pelo menos, é mais humano. Não me arranca o couro. E a gente pode fazer a consulta mediante a apresentação de um cupom. Que tal esse dietista, papai? Simpático. Lembra-se o bar, amado. Parece que está faturando alto. Outra vez? Água mineral com espuma, é? Olha, Tudinha, mas não vai me detar por aí, hein? Mas é claro que eu não vou contar. Mas eles vão descobrir, né? Porque água mineral nunca embebedou ninguém. Você quer, me traga. Ah, eu não. Eu nunca vi, eu não estou acostumada. Tá geladinha. Toma, Tudinha. Ah, eu acho que... Pega, pega. Não, sabe? Me acho que eu vou contar. Ah, tem que brindar, tem que brindar, tem que brindar, tem que brindar, tem que brindar. Chin, chin. O certo é chin, chin. Ué, chin o quê? Chin, chin. Cumprimento chinês, quer dizer, a saúde. Posso tomar um gosto dessa água? É, mas essa água não está boa, Marquês. Mas eu estou com sede. É, não prefere, assim, torneral? Quero dessa, mineral. É, mas essa água aqui está com um gosto esquisito. Não prefere tomar outra coisa? Parece champanhe. Mas é champanhe. É, é uma marca nova que saiu por aí, né? E da francesa? Deixa eu passar. Deixa eu passar. Amém. Amém. Ele está tudo bem. Bom, você já soube o que aconteceu com a obra do Chapéu Coco, né? Pois é, o chapéu dele está aí. Foi feito na Inglaterra, em Bílminga. Pode isso. Liza, eu, bom, eu tenho uma novidade. Sabe o que é? É que eu vou trabalhar num dos casos do Arquivo Especial. É, o Arquivo Especial é lá do Últimas Notícias. Mas, sabe, é um arquivo misterioso, sabe, de casos que ainda não foram desvendados. Vai ser bom pra mim, né, Liza? Quem sabe eu posso ter até um aumento, né? Bom, isso depende do Ribas, se ele for camarada, né? Bom, mas o Ribas é camarada. Olha, Liza, eu... Bem, eu... Sabe o que é? Eu... O papai, eu... O papai começou a me provocar e me provocar e eu... Eu, por Deus dizer, eu não... Eu não queria magoar você e nem magoar o Maurício. Eu ando nervoso, Liza. Eu ando muito nervoso. Todo mundo anda nervoso. Maurício telefonou e disse que encontrou com você. É. Vocês conversaram, Tânio? É, já conversou. Vocês são mais amigos agora? Quem é a garota com a cara que está chorando? Oh, Sr. Rafa! O que manda? Cigaras e hipóscoros? Está certo, sim, vou mandar, sim. E então está mais aliviado? É, eu também. A gente se livrou, coisa que presta, não é? Pois é. Sim, mando, sim. Até logo, então, Sr. Rafa. Cigarrilhas. Eu disse cigarrilhas. É, eu também. T�, tchau. É, eu também. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou botar para quebrar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.